Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. A equipe da Cloud9 escolhe começar aqui desse lado terrorista. Na sequência temos vertigo. Se necessário for tudo, se resolve na Ancity. Olha já como já começa o Yuri. Traz essa primeira. Não tem nada, meu filho. A movimentação aqui em direção do Bob-7 da Bell Drop. Na Dual Beret, ele pistoleiro. Vem pressão para cima dele. Olha lá a passagem. Ah, já pega o primeiro. Smoke no meio do caminho. Trava toda a equipe TR. Vamos embora para cima deles, Fúria. Ele se enxerga na movimentação. Drop. Vai tentando o contato do Alberet. Já canta. Pegou o primeiro. Não pega mais ninguém. Sobra agora no 2 contra 2. Olha o Chiro de olho no pezinho. Tira o Cacerato para nada. Acerta o Arna, na verdade, Dual Beret nas mãos dele. Chiro e na Fane do outro lado. Opa, pegou o primeiro de graça. Traz essa eliminação. É 2 contra 1 contra o Chiro. Já tomou o helmet. Machucado o jogador terrorista. Pressão para cima deles, Brasileirinho. Vamos embora para cima deles, Fúria. Meu Deus, tem defuso em kit. O Arte está muito ralfado. Ele toca na C4 e vai defusando direto. Confia no amiguinho. Vamos embora. Olha o ponto da Fúria. 1 a 0 para a gente. Os jogadores aqui nessa contenção. Drop está com a Flash Bang. Aqui, só na espera. Olha o primeiro contato. O Arte leva o melhor para cima do Nafane. Traz o Abate. HL. Sim, eliminado. Cacerato deixa o Smoke no meio do caminho. Vem pressão para cima dele. Está de olho na movimentação aqui o Chiro. Muito cego. Ai, ai, ai. Situação delicada para a equipe brasileira. Flash Bang perfeita. Opa, Cacerato tenta fugir. Sem sucesso. Chiro já traz esse Abate. Já vem esse Chiro, rapaz. Lá vem ele tentando bagunçar nossa vida por aqui. Smoke ensina a base CT. Tem a cobertura. Abertura do drop. Não consegue trazer a eliminação. E a equipe da C9 num round muito interessante. Já é um 4 contra. Tenha coragem de no pique do adversário. Bater no peito e falar. Eu vou começar de temor. Sim. Mas o que era maior ainda. A Fúria já conseguiu trazer a vitória. Está garantida na frente do torcedor, meu amigo. É uma luta. Para ganhar vai ser difícil demais. Olha lá. 28 segundos. A equipe da C9 tem que tomar uma decisão. Setup defensivo da Fúria focando no bobside e da B. Não é bom. Não é bom. O estouro é pelo tapete. Lá vem o Buster voando por aqui. Encontrado o Yuri. Pega um. Pega dois. Vai fazendo a festa. Machuca o terceiro adversário. Nafane. Vai tentando disparos. Cacerato consegue a eliminação do Chiro. 10 segundos. Olha o ponto brasileiro pintando. É um 4 contra 2. Cacerato. Tu pega mais um. Vibra torcedor que é p... Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo cold e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. ...aqui desse corredor da B. E a pressão é por meio agora a passagem ali do safe. É pescado. Chiro bota a WP pra funcionar um dos melhores jogadores do mundo dentro do servidor. E você curtindo aqui com a gente. Não bota a cara não. É o Chiro, meu amigo. Tá de AWP. Vai trabalhando aqui os utilitários. Pressão maior do mundo e direção bobside da Uri. Doido pra ver esse contato. Bora, Uri. Brilhe, Uri. De novo. Mostra pra eles que é tua, meu filho. Beleza. A balaça já pega o primeiro. Tenta o segundo contato. A ganhazinha lá na areia 2. Vai cair no pé do jogador terrorista. Movimentação da equipe da C9. Dá uma pausa agora. Vamos ver a escolha deles. Enquanto eles estão pausando, meu amigo. Quem vai punindo é a equipe brasileirinha. Pega um, dois, o último. Toma na testa. Na fã. É ponto da fúria. Conhece o cara? Essas granadas. Olha a tentativa de redomínio. Meu Deus do céu. O Arte tá no meio da bagunça. Smokezinha tá por aqui. Ele tá de olho nessa movimentação daqui. Se ele olha a abertura. Arte acerta o redshot. Abatido na sequência. Vem a abertura contra o terrorista. Cai também ali o drop. Ai, ai, ai. No meio do nada. Ainda acertou o jogador adversário. Mas M4 não fez o serviço completo. Situação delicada para os brasileirinhos ter que reverter o round. Olha a abertura aqui no meio. Safe. Ai, ai, ai. Vem pressão pra cima dele. Já pega o primeiro, o segundo. Tá de AWP. Safe tenta o prepare. Se sucesso. Mas o Yuri do céu. Deita dois. Tenta fugir. Chega o Cacerato junto com ele. Olha a recuperação brasileira. O Yuri fecha a conta. É ponto. Do confronto. Olha o estoura agora. Smokezinha tira a visão dele. Ele devolve. HE. Machuca demais. Retribuída também. Pressão aqui em direção ao bombsite. Drop no pezinho. Já pega o primeiro adversário. Olha a passagem. Da sequência está acontecendo. Balassa. Te levo dele. São dois jogadores terroristas agora. Bora, fúria. Pra cima. Aqui de novo. Tá querendo ganhar sim. Cacerato. Fecha a conta. É ponto. Do medo. Já foi. Vem aí. Investida. Em direção aqui o bombsite da A. Meu Deus de Yuri do céu. Olha a movimentação. Yuri. Esprezinho pega mais um. Vem pressão. Investida pelo Xuxa. Tá cravado aqui o safe. De olho nessa passagem. Smokezinha. Balassa. Meu Deus. Não consegue. Eliminação. Rasgado pelo Buster. Bora, Cacerato. Brilha, meu filho. São três jogadores ali dentro do bombsite. Cacerato joga safe. Muito recuado. O Shiro vai tentando encontrar o jogador brasileiro ali no meio da smoke. Cadê o backup que vem chegando agora? Movimentação do drop. Ai, ai. O Buster tem uma K. O Buster tem uma Kzinha. Caiu o Cacerato. Passagem do drop. Ai, ai, ai. A situação vai ficando complicada. Olha o proibido. Tomamos. Meu Deus do céu. Aqui tem granada Cacerato. Tem uma flash apenas, cobaia. Tem só uma flash. Vamos ver o Kevin consegue aprontar. Fez a perfeitura abertura. Tá todo mundo cego. O Buster matou o jogador brasileiro. Sem ver nada, mano. Aqui salvou. Aqui salvou. Adulto. Opa. Opa. Salvou. Não, dá pra ir. Confia. Salvou. Salvou. Sai pra lá, Shiro. Já pega ali o primeiro aniversário. É, salvou. Salvou. Adulta fúria. Adulta fúria. Tem que reconhecer ali o mérito dele. Sete da versão 3 jogadores do Shiro. Tá de dual bereta. Ai, 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 ai. Vem a passagem. Ele não consegue desse combate. Meu Deus, comemos pela base. Shiro e Dafani trazem duas boas eliminações. Vai ser do frear da equipe da fúria. Ai, 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 ai. Não deu certo. O roxizão não deu certo. Freados com sucesso. Então, três jogadores pra resolver esse problema agora. Vai, Arte. Vai, Arte. Bora, Arte. Pega essa killzinha, Arte. De graça. Nada. Beleza. Calma. Olha lá. Buster do céu. Vai tentando esse combate aqui. A hospizinha na distância. Toma um headshot. Mas sobrevive o jogador contra-terrorista. Mais um. Meu Deus, eles não morrem. Eles não morrem, meus amigos. Tem liberdade aqui passando dentro do bombistate. Olha o pezinho, Hobbit. Vai buscando o jogador desavisado. C4 vai sendo colocado no chão. Tem bonequinho olhando as costas. Olha o drop. Marotou pra cima do shiro. Pega ele e drop. Pega ele e drop. Beleza. Tá no bomb. Cacerato ganha um segundinho. Cacerato. Mais uma balaça. Vai machucando. Pé são pra cima do Cacerato. Encontrado pela axilha. Tudo nas mãos. Drop. Ele contra quatro adversários. Pego de costas. Abatido pelo buster. Alô. Que moto é esse? Lá vem chupendo. Arte. Muito cego. Axile. Solta a coleira do Arte. Ele traz essa pescarinha em conta. Depois de tantos rounds investindo e insistindo no bombsite da B. Uma house pop, né? Pra quem não conhece essa estratégia. Não tá matando ninguém. Axile. Sai pra lá, né? Vai pra lá. Olha a abertura. Pra cima dele. Chiro avançado. Faz a trade rápida ali pra cima do Yuri. Quatro contra quatro. Vamos ver a leitura agora da Fúria. Diante desse setup de dois jogadores avançados, né? Ali no tapete. É. Teve leitura nenhuma. Permitiram aqui as rotações. Vai recomeçar os trabalhos. E olha lá o Arte. Punindo. Olha o Gat aí. Solta a coleira dele. Pressão pra cima do Chiro. Agora muito cego. Não consegue desse combate. Vai sendo cobrado. Aí. Que vida. Quatro armamentos. Esboça uma caçada. Mas acho que vai ficar por isso mesmo. Ai, ai, ai. Olha lá. E o caramba eu não consigo fazer. Bora, Gaulis. Bora, Gaulis. Volta, Gaulis. Volta simbora, Gaulis. Vamos simbora. A abertura de novo. Cacerato. De novo. Cacerato. Fazendo a festa. Dois abates pra ele. Chiro tá aqui na curta distância também. Yuri. Punho. Axile da movimentação. Ah, é nossa. Ah, é nossa, brasileirinho. É só entrar. Tá todo mundo com meninos aqui. Olha o safe aí, cravadão. Vem na milha do safezão. Vem na milha do safe. Balassa. Tiro sozinho o ponto, Fred. O ponto é nosso. Pode vibrar, torcedor. Já são três na sequência. A fúria passa a frente. Vem chegando as amizades agora lá pelo Nip. Axile. Tá no off-angle. Vai tentando fugir a passagem. Pegou o primeiro. Pressionado. Tenta soltar a smoke. Eita lá. Tá complicando. Tá difícil clicar, meu filho. Olha o posicionamento aqui do buster. Na smoke. Aproveita. Atrás do bate. Pega um. Pega dois. Vai defendendo com mais três. Esse bomb site. O what you safe agora sozinhos tentando buscar. Olha a cabeça dele. Vazou. Meu Deus. Buster de novo. Deita todo mundo. Meu Deus do céu. A gente entrou tão bem, rapaz. E o buster... Olha lá. Axile avançando aqui. Tá vendido. Meu Deus do céu. Alguém matou ele. Pelo amor de Deus. Safe. Viva a laça. Tá buscando o jogo. O Alper brasileirinho está quente também querendo. Olha o xeiro avançado. Só o buster agora pode dar esse combate. Ele tá de olho nessa movimentação. Galera vai limpar. Olha pro lado. O drop. Ninguém limpou. O xuxa. A 3 de ruio é rápida. Problema dos menores. Nafane a movimentação. De olho nele. Cacerato de novo. Ele e o Cacerato. O Nafane vai fazendo a passagem. Pune. Machuque. Uri. Na cobertura. Encontra ele. E o drop entrando de lado. Ainda mais porque o Archer fazia uma fofa. Às vezes a gente vê isso, né? Aquela volotope mal feita. Você joga... Isso. Round rápido, meu amigo. Entrada rápida pelo meio. Olha o combate. O Hobbit tá muito bem postado. Todo mundo cego. Meu Deus do céu. O Hobbit marotou. Alguém olha pro Hobbit. Pelo amor de Deus. Dizimado. Equipe da Fúria. Ai, ai, ai. Vai caindo. Um, dois, três, quatro. Jogadoras eliminadas. E o Archer é o último vivo. Por incrível que pareça. É. Não, Nelson Copaia. Vocês podem pegar, dar as mãos. E lá pra live do Gal. Vocês foram falar da Fúria 2.0. Do Brasileirinho. E olha lá. O Chiro é o primeiro contato. Abertura ali do Arte. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Ele tenta tirar a mira. O Chiro acerta o disparo. Pressão. São três jogadores na defesa. Não tem como entrar, meu amigo. Não tem como entrar aqui, não. Tá difícil demais. Na fã e no pezinho. Olha lá. Vem a movimentação. Chiro. Pega o Buster. Já leva o dele também. Chiro ainda no bobsite. Drop. Derruba dois adversários. Tá sozinho agora pra tentar trazer o ex-ciclante. Não tem nem tempo pra isso tudo. Situação fica complicada pra ele. A equipe da Cloud9 vai empatando o placar. Tudo igual, Brasileirinho. Ai, ai, ai. Do céu. O Gal voltou. E enfim. Olha lá. O que é isso? Ué. Ué. Vamos lá. Olha a entrada aqui no meio. Centro dedo no Axile. Pega dois adversários. Drop faz a sua primeira eliminação. Cai na sequência. Arte encontra ali uma WPzinha. Agora vai tentando esse contato queimante. Mais uma volatória. Lá vê o Chiro. No meio. Quem tá por aqui é o Axile de novo. Ele já deitou dois jogadores aqui. Oxi, que isso? Passagem de ladinho. Arte abatida. A treina rápida do Cacerato. Bora, Cacerato. Bora, Cacerato. Bota essa casinha. Pega esse boneco. Pega o Buster aí dentro do bombe. Encontra ele. É isso que a gente precisa pra trazer o round. Buster sozinho. Pixel fechado. O medo maior do mundo. Passagem no sapatinho. Olha lá. Vem a limpeza. Ele tá de olho na movimentação. Tenta o combate. Acerta o headshot pra cima dele. O Cacerato. Machuca. Yuri traz o abate. Beleza, dois pra dois. É dois pra dois, meu amigo. Estamos vivos. A Molotov ganha um tempo importante. Vai queimando. Olha a abertura. Meu Deus, ele pegou o Yuri. É o Cacerato contra dois. Será que hoje tem? Será que hoje tem clunt do Cacerato? Ele já pega o primeiro adversário. Ele já contra o Chiro agora. Brilha, Cacerato. Brilha, Cacerato. Hoje teve clunt dele. É ponto da fúria. Ah, tem que jogar solto, né? Ele de Mach 10. Beleza. Vamos lá. Vamos soltar a coleira na hora certa. Tem que saber o momento certo. Olha o Hobbit no pezinho. Já puni dois jogadores tentativas ali. Domínio no meio. Soltaram a coleira do Arte. Olha o acelera aqui em direção. Bom, vim, sai atirar B. É isso. O Chiro deixou uma decoy, meu amigo. E lá vem ele, na abertura. Que era ele do jogo, Chiro. Confiança maior do mundo. Zumzão. Beleza. Errou disparo. Pressão pra cima dele. Consegue se recuperar. Tem amiguinho aqui no cruzado de mirada. Na passagem. Já chegou o Hobbit. Chiro. Pressionado a casa. Vai caindo da fúria. Cacerato. Pegou o primeiro. Abertura. Cacerato de novo. Tentando trazer o round que parecia impossível. Safe. Já leva o dele também. Um dois contra dois agora. Brasileirinho do céu. Lavei o Chiro. Meu Deus. A C4 não foi colocada no chão. Encontra o Safe. É o Cacerato agora contra dois. Abertura de novo do Chiro. Tenta o combate. Não consegue se dar um disparo. Tá na WP o Cacerato. Não é especialidade da casa. Pressão a Poké Mola. Vamos de Over Time. A casinha nas mãos dele. Smoke vai tirar essa mina do Hobbit. Ele vai popar e vai passar. Meu Deus do céu. Lá vem o Hobbit. Quero morrer. Ué. Cadê o terrorista que estava aqui? Se escondeu no meio da Smoke. O Chiro. Não macha ninguém agora sim. Fileira. Dois jogadores. O Hobbit. Traz o dupla bate. Buster bem posicionado também. A casa vai caindo para a equipe da fúria. O primeiro round do Over Time dele. Aí é. A Smokezinha. O Estouro. Chovendo o terrorista aqui. Para cima da Kisile. Punido de novo o Buster. De olho nessa movimentação. Passa, não passa. Ele já aprontou, viu? Ele já aprontou aqui no bobset nessa mesma situação. Alguém pega ele. Pelo amor de Deus. Agora sim. O drop. Traz o abate. Pressionado a equipe da C9. Beleza. Toma. 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 Derruba todo mundo. Vamos pontuar a fúria. Vamos chegar. Décimo sexto e tem jogo. Toma lá. Beleza. Na Smoke. Chira batido também. O Hobbit está sozinho. Não vai morrer ninguém. Capiturado. Um Hobbit. Beleza. A flechizinha. Está de olho. Repica. Veio a sombria. Balassa. Já pega o primeiro. Vem. Vem mais. Olha o soro pelo tapete. Quem está de frente por perigo é o Yuri. Já elimina o primeiro adversário. Travado a equipe terrorista. Tem Molotov no meio do caminho. Vai se complicando. A Claudina. É, pai. Bota aí. Arte está cravado. Vai, Arte. Morde. Toma. Balassa. Para cima do Buster. O Chiro está sozinho agora. Não tem nem tempo para trabalhar. Pescaria do Arte. Tudo igual no placar. Já dá tempo de rotacionar. Meu Deus do céu. O Nip está aberto. Está escancarado lá o Bob-E-Site da A. Essa briga na banana vai demorando demais. Olha o Hobbit fazendo essa passagem. Não, não acredito não. Arte do céu. Não, Arte. Não. Não tem ninguém olhando o Nip. Encontrado. Abatido. E agora é um 4 contra 4. A movimentação é um split direção Bob-E-Site da B. Ué, não. Não vai. Ué, vai. Olha o pezinho. Cacerato. De frente para o perigo. Tentando trabalhar o Nip. O Ezinha por aqui. Meu Deus do céu. Vai acabar a smoke. Olha lá. O Esprezão. Já pega o primeiro adversário. Eliminados no pezinho. Na WP do Hobbit. Não é a especialidade dele, não. Ele vai errar. Ele vai errar. Olha lá. Meu Deus. Pegou o primeiro. É o Unisolzinho agora. Vem a abertura. Já tomou o disparo varado também. Aqui vai se complicando a equipe da Fúria. E a Cloud9 vai chegando ao 18º ponto. Ai, ai, ai. Map point para ele. Tentando chamar a atenção. Ai, investida em direção. Esse bomb site dá. São três jogadores da Fúria. Cacerato do céu. Passagem dele. Cacerato da Smoke. Beleza. Bom abate. Uri já leva o dele também. A WP cantando. Confia brasileirinho. Chiro traz o abate. Pressão. Pega um. Pega dois. E o drop. É o último jogador vivo lá no bomb site da B. Situação delicada para ele agora. Cloud9 praticamente impossível. Vamos drop. Vamos brasileirinho. Ai, ai, ai. Vem a movimentação dele aqui. Pela biblioteca. O Buster. Rasga o jogador brasileiro. Arrancado. Toma na jaca. Sobrevive com o Ud. Vira o jogador brasileiro. E a passagem da C4. Que isso, Seife? Meu Deus do céu. Achou. Não sei de onde o disparo. Traz essa eliminação. Yuri vem chegando pelas costas. Já foi espotado. Vai sendo pressionado a equipe terrorista aqui. O Chiro vai tentar o combate. Ele encontra o Yuri. Leva melhor o jogador terrorista. E agora são quatro bonequinhos tentando o combate. A passagem ali direção. Bombe. Hobbit. Vai tentando o combate. Cai no precipício. Chiro já leva o dele também. Na fone, na curta distância. Bloquezinha mortal. Aqui nesse confronto. Ele se reposiciona. Recua. Tem que desarmar o pacote. Logo o drop já leva o dele também. Vem a smoke. Toca na C4. Olha a fúria pra jogo. C4 desarmado. O ponto é brasileiro. Vem aqui e mantém pelo menos três jogadores vivos. E olha lá. Tentativa rápida. Que consegue a pescaria pra cima do Cacerato Axile. Eita lá, meu amigo. Tentou ali na curta distância. O Arte avança. Aí voltou o Arte 1.0. Voltou o Arte 1.0. Avançado. Aprontar. E é isso. Olha lá. Isso que eu falei. Lá vem eles pra batida. São três jogadores aqui armados e perigosos. Passagem no sapatinho pra equipe terrorista. Já pega o primeiro. Segundo. Safe. Deita. Um, dois, três. Não deu. Dizimada. Cloud9. Bom. De olho nessa passagem. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Olha esse timing do Safe. Quando ele voltar vai ter um terrorista lá. Cravado de costas. Asmanster do céu. Encontrado abatido. Primeira eliminação em favor da equipe brasileira. Sempre vai sendo pressionado. Vai dando a queimadinha. Lá vem o Arte na batida no corredor aqui também. Tem jogador avançado. Opa. Já sente o perigo. Recua. Deixou o Yuri sozinho. Meu Deus. Mas ele é o Yuri, né? Na verdade. A abertura do Freddy. Agora o Hobbit é quem vai tentar. Ele contra o Yuri. Vamos ver. Tem abertura. Rasgado. Yuri do céu. Axile vai tentando a recuperação. Drop é quem garante o abate. É o Shiro sozinho contra o mundo. Dez segundos para ele. Não tem o que fazer. A abertura. Shiro pega um, dois. Vai tentar plantar a C4. É. É. Não. Não tentou plant. Já sabe dele o Safe. Abre. Rasga o jogador adversário. É o quinto. Olha lá. Beleza. O sprayzinho na Fanny. Pegou o primeiro. Trocado pelo Yuri. Sai daí, Yuri. Sai daí. Tem muito jogador. Ele recua. Shiro é quem vem na abertura. AWP nas mãos dele. Vai tentando buscar uma movimentação. Equivocado aqui da equipe brasileira. Shiro. Olha lá o time. Beleza. Ele viu. Não consegue encaixar um disparo. 25 segundos. Tem que tomar uma decisão rápida aqui o Axile agora. Olha lá a abertura. Mais um confronto. Yuri vence. Meu Deus. Atirando no amiguinho ainda assim. Yuri garante o abate. 4 contra 2. A Cloud9 não vai ver na cor da bola. Rob te leva o dele na sequência. Abatiu. O Shiro tá sozinho agora. Ele contra dois adversários. 10 segundos. E aí, Shiro. O que é que tu vai aprontar, meu filho? A abertura do safe perfeita. A movimentação aqui direto a esse bombissite. Dá bem. O drop tá na curta distância. Tem uma cabecinha vazando ali. Drop. Tem uma cabecinha vazando ali. Drop. Aquecele. Pegou o primeiro. Drop. Arrasta. Mirona. Deita dois adversários no meio da Smoke. Insiste no posicionamento. Vem pressão pra cima dele. É o Buster. Vem Buster. Vem Buster. Vem Buster. Vem Buster. Toma na cara o Buster. Mais um confronto. Hobbit. Agora sim pune o jogador brasileiro. Vem o acileiro aqui direto a esse bombissite. Punido no meio já o Shiro também. E o Hobbit sozinho agora. Pega o de ladinho. A batida. Terrorista meu amigo do Sato. Tem boneca embaixo perigosamente. O safe tá na cobertura dele. Olha lá. Smoke dissipando agora o safe. Já pega o primeiro. Segundo. Balassa no safe. Derruba dois adversários. Heart. Já sente o perigo por aqui. Tenta o espécie. O Yuri tá com tensão finalizado pelo Axile. E agora é um dois contra dois. Drop tá nessa curta distância. Vai tentando o combate. Arranca a cabeça do primeiro. Pressionando o Axile dentro do bombe. Ele leva o primeiro adversário. Axile contra o Cacerato agora. C4 não foi colocada no chão ainda. Axile do céu. Ai, ai, ai. Pegou a AWP. Vai pro plant da C4. Será que hoje tem Clutch no Cacerato? Será que hoje tem Clutch no Cacerato? Olha a movimentação dele abaixadinho. Hoje teve. Hoje teve Clutch no Cacerato. E deram a melhor seleção do mundo. O que é isso, Fred? Isso aqui é preparo. É escudo. É, né? Tá lá. Eita. Não, ele não. Alô. Opa, beleza. O Flash Bang se reposiciona. AWP. Balança do safe. Já por o primeiro. Tenta o Flick no segundo. Sem sucesso encontrado na mirona ali do Buster. E aí é um 4 contra 2 agora. Agora sim, né? Finalmente a C9 vem. Aí, é isso, né? Tá bom. Tá aí. Olha lá. O Cacerato ainda faz uma gracinha por aqui. Tenta o contato. Sobra um 3 contra 2. Não tem tempo de fazer mais nada. A equipe brasileira é ponto da C9 finalmente. Explode, Shiro. Explode. Perde 3 armamentos. Desespero já, Fred. Aí é desespero, meu amigo. Olha lá. O Arte. Olha o Arte. Olha o Arte cachorrando. Avançando. Já pune o primeiro adversário. Vem pressão pra cima dele. Shiro do céu. Pegou o primeiro. Segundo não. É punido pelo Yuri. De jeito aí. Olha a movimentação. Safe. Acerta ali o disparo varado. Não consegue trazer a eliminação. Safe de novo. Meu Deus do céu. Safe. Ele e Yuri. Impedem ali o plant dessa C4. De novo. Olha lá. Opa. Vazou. Vazou. Safe vai tentar o pique. Abertura dele. Balassa. Pune ali o Hobbit nessa movimentação. Deixa o Aksilio sozinho. Safe de novo. Fala da WP do C. Igual o Shiro. E aí? 22 barra 3. Ui. É. E agora a abertura seca ali. Pra cima do Cacerato. Tinha morrido duas vezes apenas. Morreu a terceira. Agora lá vê o Safe. O Safe vai te pescar. Olha aí. Ele e o Drop aqui nessa contenção. Movimentação terrorista da C9. A flashback é perfeita. A Aksilio já vem chegando pelo meio. Ali já... Não. Ele é o entre, meu amigo. Ele é o entre. Conseguiu ali a abate pra cima do Drop. Mas o Esprezinho levou o Safe também. Vai dizimando. Tentar com a economia indo pro último round. Não gosto da chamada de decisão. Claro que cada abate aqui poderia afetar o próximo da Cloud9. Eles não têm economia. Mas faltou um abate. A metade, Fred, quer que a Cloud9 tenha que fazer pra buscar esse duelo ou aqui já foi? Tem que fazer nada não. O que é isso? Como é? Ué. Já foi? Já foi. Aqui já foi. Olha lá. Contato aqui na rampa. Você levou o primeiro. E o Uriati vão fazendo a sua festa. É um 3 contra 2 na Fanny Aksilio. Na tentativa de trazer esse round aqui pra Cloud9. Brasileirinhos entraram rasgando, meu amigo. Derrubaram todo mundo. Ué, voltou. Tá. Os brasileirinhos começaram tão bem no piso. Tão bem pressão agora. Flash e big é perfeito. Aksilio tá no fundo do bom. Vendido. Balassa. Arranca a cabeça dele. É um na Fanny contra 2. C4 colocada. Balassa. Já deleta o primeiro. Estoura a cabeça do Cacerato. É ele contra o Arte. Agora a movimentaçãozinha. Ele viu o Arte. Tá do ladinho, meu Deus do céu, o tempo. É escassa abertura. Pra lá, pra cá. São três jogadores aqui na defesa. O drop só esperando a movimentação vazio. Brasileirinho. Abertura. Tenta o confronto. Meu Deus do céu. Acho o meu trocado. Pressão pra cima do Bustin. O Muritrazo bate na Fanny. Tá na trade. Tem informação da C4. Situação complica pra equipe brasileira agora. A C4 está em poder da equipe contra a terrorista. Meu Deus. Lá vem a Cloud9. Lá vem a Cloud9. Olha lá. Vai tomando disparos varados aqui na Fanny. Quatro de vida pra ele. O drop tá com tons. Olha lá a abertura agora. Agora de ladinho. Não consegue encaixar o disparo. Pressionado abatido. E Yuri num time perfeito. Pune o Shiro. Olha o Art aqui na progressão. Também vai buscando espaço gostosinho no setup defensivo da equipe contra a terrorista. Olha o combate. Yuri do céu. Tomou o do na Fanny. O Art não. O Art já entrou, pai. O Art, olha lá. Olha lá o Art. Olha o cachorro do Art onde tá. Vai abrir a B. Ele falou, galera, vou abrir a B. Tá lá. Bem escancarada. O Art dominou tudo. Meu Deus. Temos cobrado muito rápido pelo Buster. Não dominou tudo, não. Buster tá na contenção ainda. Esse combate dele contra o drop é importante demais. E a perfeitura. Muito cego. Balaço. Drop consegue a eliminação. Já chega o Hobbit por aqui. Meu Deus do céu. Tá lá Cacerato. Três contra um. O round é nosso. Pedimos. E ele veio. Pedimos. E o décimo quarto. Veio dois pontinhos para a Fúria garantir. Esse mapa de escolha da C9. Não vai ter... O Chirão tá em choque, tá? Olha o Art. Meu Deus. Caiu o Art. Hobbit. Hobbit de novo. Pega um. Dois adversários. A troca do Cacerato pra cima dele. É um três contra... Quatro contra um. Agora o drop tá sozinho no mundo. Ai. Olha lá. Olha lá. Dá a facada. Se deu a pera. Apera, Drop. Apera, Drop. Não. Nada de operar. Aqui é seriedade. Trabalho. 14 a 8. São seis rounds aqui de diferença. Aqui vai ser nove. Batalhadora. Mas o Drop já veio no combate. Derruba ali o primeiro adversário. Batindo na sequência pelo Buster. Minário de quatro contra quatro. Pressão. Rasgado. Hobbit. Pelo Art. O cachorro. Do Art. Pressão. Direção. Movistar W. O Buster tá sozinho por aqui. Tentando a defesa. Cacerato consegue a eliminação. Olha a fúria chegando aqui ao Map Point. Sete Map Points pra equipe brasileira. Tá aí. Tá aí, brasileiro. Um 15 a 8. Eu confio. 100%. É só rasgar. Vamos embora. Um minuto. É perfeito. Olha e rasga. É perfeito. Olha lá. Olha lá. Que? Cheater. Meu Deus. Perfeito. Olha e rasga. Não, peraí. Pô. Ele nem mexeu a mira, pô. Matou o cara ali. Que isso, galera? Aí ligou, né? Olha lá. Ele vai tentando encurtar essa distância aqui entre os jogadores no pezinho. Ai, ai, ai. Pressão pra cima do Buster. Tiro. Na curta distância. Pega um, dois, o terceiro. Ai, ai, ai. E o Yuri consegue uma boa aqui lá no bomb site da B. Vai ganhando espaço. Tem que chamar o Shiro pra resolver. Olha o combate e machuca. Mas não consegue trazer a eliminação pra cima dele. Hezinha. 67 de vida do Yuri. Olha o Shiro buscando o jogo. Tentando resolver na pura habilidade. O jogador da Cloud9. Drop já encurta essa distância aqui. Vai brilhar agora. Vai, Drop. Pega eles, Drop. Meu Deus. Buster. Botou a eaglezinha pra brilhar. Drop tá na curta distância. Tenta surpreender. Balassa do Shiro sem mirar. Ainda não. Ainda não. Yuri tá sozinho. Não tem o que... Belezinho, não. Pegou um. Ai, ai, ai. Ele contra 3, 30 segundos. Recua já o Shiro. Sente ali a zona de perigo, Yuri. Tem uma dura missão por aqui. Vai tentar o plant da C4. Lá vem a chuva de contra-terrorista pra cima dele. Pelo menos garante ali a sua economia. O ponto é da C9. Eles são duros na queda. Vamos ver se agora vai. Olha a movimentação. Drop. Beleza. Fez a pachaza que se ele vai gastando as balas, lá vem pressão pra cima dele. Rasgado pelo drop. Bora, drop. Bora, super fúria. Trazer a primeira eliminação. Não, gaiazinha, não. Gaiazinha, não. Beleza. Tamo vivo ainda. Drop mais uma vez. Derruba dois adversários. O Buster pega dois também. É um 3 contra 2 ainda. Vantagem da equipe da fúria. Muito próxima de levar aqui para o terceiro e decisivo mapa. Olha a movimentação do Nafani no meio da smoke. Ai, ai, ai. Ganhamos um tempo precioso e um espaço também. Nafani e Hobbit. Meu Deus. Calma. Meu Deus, arte do céu. Olha o perigo aí. Mais um smokezinha. Travado. Vai buscando a cabecinha. Olha o spray. Machuca. Não consegue eliminação. Nafani na curta distância. Safe. Arte de olho nessa saída aqui da smoke. Olha o pezinho que eles vão dando. Safe do céu. Safe do céu. Olha pra cima, safe. São os dois jogadores aí, meu filho. O tempo vai passando. É amigo da equipe brasileira. E a flecha e o mega aberto do ar. Já pega o primeiro. E o safe. Para fechar a conta. O papel da fúria. Cobaia, eu vou te fazer uma pequena pergunta. Quando a gente estava com... Fred, a verdade é o seguinte, né? Com esse terceiro mapa, a gente vai encerrando. Na Gaulecv2, a gente vai encerrar aqui a cobertura da fúria, né? Você que está assistindo aí esse confronto, continue acompanhando lá no Gaule. Aqui a gente vai acompanhar, dentro de instantes, o duelo da Penha. Fim. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma